Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados tenho vivo ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento de antemusical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isso é poça nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer me sente, é que os desafinados também tem um coração. Eu fotografei você na minha doleflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, que é o maior que você pode encontrar. E no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. E no peito dos desafinados, também bate o coração. Só não poderá falar assim do meu amor, que é o maior que você pode encontrar. Que é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música, esqueceu esse barco. E no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. E no peito dos desafinados, também bate o coração. E no peito dos desafinados, também bate o coração. E no peito dos desafinados, também bate o coração.